Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ponte do Educandos é jogado da ponte entre os bairros Educandos e Cachoeirinha. Marinha do Brasil intensifica a fiscalização nos portos com o início do período das chuvas. Essa fiscalização está acontecendo em todos os terminais portuários do Estado. O objetivo é verificar o cumprimento de obrigatoriedades, como por exemplo o limite à lotação e principalmente o uso e conservação de boias e coletes salvavidas. Ponte do Educandos é interditada para a revitalização. E a festa de São Sebastião, que lota a praça que leva o nome do santo no centro da cidade. Fica com a gente, a edição desta segunda-feira do Jornal em Tempo já começou. Olá, muito boa noite para você. A polícia mantém em segredo o paradeiro do casal suspeito de matar o menino Luiz Henrique, de três anos no município de Nova Olinda do Norte. O caso expôs mais uma vez a fragilidade do policiamento nos municípios. O temor é que a comoção popular seja semelhante à ocorrida no município de Fonte Boa, no Alto Sorimões. Na última sexta-feira, a população invadiu a delegacia, resgatou Ronald Borges de 28 anos, para em seguida matá-lo, esquartejá-lo e tocar fogo nos restos mortais. Tudo isso diante de um pequeno efetivo policial do município, que ainda teve a delegacia e viaturas danificadas. Ronald era suspeito de estuprar e matar uma menina de 11 anos, crime que causou uma comoção popular, que se repetiu diante da delegacia de Nova Olinda do Norte neste domingo. Os dois crimes foram registrados no final de semana. As vítimas conviviam com o assassino, o que revoltou a população. No caso de Nova Olinda do Norte, o casal teve a sorte de ser preso e transferido para um local ainda mantido em segredo. Segundo a mãe de Luiz Henrique, o crime foi motivado por ciúmes da madrasta. Ela conta que o menino havia ido passar o final de ano com o pai, e acredita que o assassinato aconteceu na última terça-feira. O corpo foi encontrado no sábado, enterrado no quintal do casal. Sexta-feira, a avó dele me ligou dizendo que era para eu ir lá, que ela queria contar uma coisa. Eu cheguei lá e ela disse que meu filho estava morto. Eu quero justiça, que ela pague, porque ela sabia que o filho dela não prestava e ela entregou meu filho na mão de um assassino. Ou ela sabia que o filho dela não prestava e ela entregou o menino na mão de um assassino, de um marginal. Esses casos de justiça com as próprias mãos impuseram a fragilidade do policiamento nos municípios. O próprio governador do estado está muito preocupado com isso, e estabeleceu que a gente possa trazer da reserva, convocar da reserva da polícia militar mil homens e 250 da polícia civil. O casal deve ser transferido para Manaus e assim responder pelo crime de assassinato. Em nota, a polícia civil informou que o corpo de Luiz Henrique foi entregue aos familiares paternos e posteriormente sepultado no cemitério de Nova Olinda do Norte. E com o início do período das chuvas, a Marinha do Brasil intensificou a fiscalização nos portos de Manaus. O trabalho visa garantir a segurança de tripulantes e de passageiros. O trabalho começou no dia 15 de janeiro em todo o estado. Os principais alvos são as embarcações de recreio e turismo. Além da fiscalização, os inspetores também ensinam aos passageiros como agirem em situações de emergência. Prendo só aqui na frente. Se eu pular na água dessa maneira, o que vai acontecer? O colírio de salvavidas vai ficar na superfície e eu vou para o fundo. Da última vez que eu fui lá para a minha mãe, o barco era pequeno e estava quase chovendo. Então a gente colocou o colete por precaução. Essa fiscalização está acontecendo em todos os terminais portuários do estado. O objetivo é verificar o cumprimento de obrigatoriedades, como por exemplo o limite, a lotação e principalmente o uso e conservação de boias e coletes salvavidas. Esta lancha foi notificada porque os coletes estão mal conservados, velhos e sem apitos. O proprietário tem oito dias para apresentar defesa na capitania. O órgão ainda alerta que a falta deste equipamento implica na perda da licença de navegação. Se o comandante não conseguir providenciar os coletes, a embarcação pode ser sim apreendida a bem da salvaguarda da vida das pessoas que fazem uso do tráfico com aviário. E quem necessita do transporte fluvial reconhece o quanto é importante o uso do colete. Um colete salvavidas pode fazer muita diferença na nossa vida. Realmente faz toda a diferença. E outras notícias do Amazonas você vê agora no Giro pelo Interior. Em Maués, no Baixo Amazonas, a Polícia Civil abriu investigação para tentar identificar os assassinos do professor José Valcimar Rodrigues, de 47 anos. O corpo de Lulinha, como era conhecido na cidade, foi encontrado na rua Jassanã, no bairro Senador José Tavares, após denúncias de moradores. O professor estava desaparecido desde a última quinta-feira, quando três homens estiveram na casa dele. O município de Tefé, na região do Médio Solimões, está entre os que serão beneficiados com uma Casa da Mulher Brasileira, projeto do governo federal, que atende de forma humanizada mulheres em situação de violência. A Casa da Mulher Brasileira de Tefé será a primeira a ser instalada em um município do interior do Amazonas. E aqui em Parintins, o destaque no fim de semana foi a movimentação das agremiações folclóricas para o Festival 2020. O Boi Bumbar Garantido já está em fase de pré-produção para a gravação do CD Somos o Povo da Floresta, que tem o lançamento previsto para o dia 28 de março. Já a nação do Boi Bumbar Caprichoso conheceu no sábado as 23 toadas que farão parte do CD Terra, Nosso Corpo, Nosso Espírito. A gente sempre traz casos estranhos, chocantes aqui no Jornal em Tempo, mas olha esse, que bizarro. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai abrir uma sindicância para apurar isso. circunstâncias de um agente de trânsito que estacionou num lugar irregular e do próprio carro, no acostamento da rotatória da bola do produtor, ali na Zona Leste, começou a multar outros veículos. Em um vídeo, essa pessoa que está falando aí está denunciando que o agente está trabalhando dentro de um ecospor vermelho com o adesivo da Polícia Civil no Barabrisas. O Instituto não identificou o agente nem informou quantas multas foram expedidas por ele nos últimos dias. Agora, já pensou se isso vira moda, não é? Os agentes no carro próprio fazendo um serviço que deveria ser num veículo oficial e ainda mais, estacionando um carro de um usuário em um lugar não permitido. Isso é um absurdo. Realmente tem que ser muito bem visto. E você vai ver no próximo bloco, o corpo de um homem não identificado é jogado de uma ponte na Zona Sul de Manaus. Já, já, agora são 18 horas e 25 minutos.